Música Era uma vez um lobo mau Que resolveu jantar alguém Estava sempre em tem, mas arriscou E logo se estrepou Chapeuzinho de maiô Ouviu buzine e não parou Mas lobo mau insiste e faz Cara de triste Chapeuzinho ouviu os conselhos da Forró dizer que não pra lobo Que com lobo não sai só E o lobo Tanta Pede e promete tudo até amor E diz que fraco de lobo É ver um chapeuzinho de maiô Mas chapeuzinho percebeu Que o lobo mau se derreteu Pra ver você que lobo também faz papel de bobo Só posso lhe dizer Chapeuzinho agora traz Mais um lobo na coleira Que não janta nunca mais E o lobo canta Pede e promete tudo até amor E diz que fraco de lobo E diz que fraco de lobo Um lobo na coleira Um lobo na coleira Um lobo na coleira Que não janta nunca mais Provo 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 A CIDADE NO BRASIL